Oi gente linda, tudo bem por aí? A trança de hoje é um combo de quatro mechas com trancinhas raiz também feita na Gisele, igual semana passada eu quero agradecer a Clary que eu peguei do canal dela muitas graças por compartilhar seus trabalhos são maravilhosos, graças Clary saludos de Brasil e nós vamos aprender essa trancinha e eu peço que você não esqueça do meu like e você que está chegando agora inscreva-se no canal configure também para receber todo sábado uma super novidade ai eu já quero avisar hein gente tem um barulho aí no vídeo que o vizinho está fazendo reforma desculpa e não sai daí não eu volto já já para te ensinar a repartição é na lateral vou puxar, vou tirar um quadrado lá da risca lateral até a orelha eu prendo todo o resto para não me atrapalhar e vou trabalhar com esse quadrado eu separo uma faixa de cabelo mais ou menos um dedo de largura prendo o resto aqui só para não me atrapalhar vou rifando água ou passo um gel para ficar mais fácil de trabalhar com mecha fininha eu vou começar uma invertida de três pontas bem pequena onde eu vou embutir dos dois lados invertida ok invertida quer dizer que as mechas vão passando por baixo uma das outras com um e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Terminei a trancinha aqui Agora eu vou fazer ela mais um pouquinho só Antes de passar o elástico de silicone Só pra dar uma folga pra ela não desmanchar Eu fiz mais um pouquinho Mas eu vou prender o elástico bem no término da trança Onde eu parei de embutir O elástico você pode pegar coloridos Tudo de uma cor só, transparente Aqui você aperta assim pra baixo Puxa essa parte aqui pra baixo Pra ela ficar mais junto da cabeça E penteando a mecha Que sobra Penteio E reservo a mecha que sobrou Novamente Reparti um dedo de mecha Segurei pra não me atrapalhar Borrifei a água E vou começar a trancinha Invertida Bem fininha Pequena Direcionando aqui pra trás E aí Se inscreva no canal Separei mais uma faixa, molhei e vou novamente fazer mais uma trancinha embutida E essas trancinhas eu vou fazendo até terminar esse cabelo todinho aqui que eu reservei A lateral todinha pronta, vamos para o outro lado Do outro lado, você vai abrir, ó, aqui tá a repartição na lateral, lá estão as trancinhas Eu abri uma parte aqui do cabelo e coloquei uma fita, prendi uma fita Que nós vamos fazer aqui uma trança de quatro mechas Sendo que uma das mechas é a fita Três mechas de cabelo, uma mecha de fita Passei por cima Por baixo da fita Por cima da última mecha Vou voltar Por cima da fita Por baixo da última mecha E vou embutir Na mecha que vai voltar pra lá Gente, tem a tutorial de trança de quatro pontas Vou deixar num card aqui em cima, tá bom? Eu estou embutindo dos dois lados Em cima e embaixo De um lado eu pego aqui da franja, do outro lado aqui de trás Eu vou direcionar essa trança para... Ela vai sair na diagonal em direção à nuca Agora eu vou embutir Quando ela está indo lá pra trás Eu não vou pegar de novo o lado da frente Eu posso pegar do lado da frente Eu escolhi pegar mais pra trás Trazendo a trança Em direção ao ombro oposto Essa altura Eu não preciso mais pegar desse lado pra embutir Só do outro lado E agora do outro lado Eu vou puxar pra embutir Aquelas mechas Que sobraram Das trancinhas laterais Passa aí o elástico de silicone E agora eu vou tirar o grampinho que eu coloquei lá no começo Pra prender a minha fita Que agora ela para sozinha E vou abrir essas mechinhas da trança de quatro Que ela fica muito mais bonita Enquanto eu abro e ajeito isso daqui Adivinha só Vou mandar beijo O primeiro beijo de hoje Vai pra Francisca Lima Ela é de Fortaleza, no Ceará Francisca, um beijo pra ti O próximo beijo É pra Sebastião Souza Ele é da Zona Norte do Rio de Janeiro Um beijo, Sebastião Muito obrigada aí pela participação Outro beijo de hoje Vai pra Simone Sena Brandão E a filha Ana A Ana é a modelo da Simone Olha a foto dela aí Com uma trança super linda Que aprendeu aqui no canal E então, gente Gostaram da trança de hoje? Todinha trabalhada Super maravilhosa Estou esperando o like de vocês aqui embaixo Muito obrigada por assistir Um super beijo E até a próxima E até a próxima